Fala galera, existe ou não existe o mito do ovo de páscoa nos Estados Unidos que é mais barato que no Brasil? O cara compra aí, importa pra cá e consegue vender mais barato aqui do que no Brasil. Se existe, eu vim aqui quebrar esse mito e vou dizer pra vocês porque eu nunca gravei um vídeo sobre isso. Porque é mentira. Um ovinho aqui, 200 graminhas, só olha quanto é que custa. Esse é um dos mercados mais baratos brasileiros em toda a Flórida. E aqui, outro lá, só quanto é que custa. Não tem esse ovo de páscoa mágico de 1,99. Essa foto na internet é um funcionário, fela da mãe, que imprimiu, que tinha o produto lá, ele imprimiu. Colou lá no negócio, bateu a foto, mandou pra vocês, vocês ficam aí, ó. Essa briga é desgraçada, achando que negro faz mágica. Faz não, isso é tudo mentira aí, ó. Outro vim aqui da garota aqui, ó. Ah, Luísa, um por um é barato. Tudo é um por um é barato aqui. Aí é verdade, porque o sistema aqui é justo. Você não vai pagar sobrecarga, bitributação, juros sobre juros. Sobre uma questão de compra de produto final, né? Aqui não existe isso. Aqui é o preço do produto, mais 6, 7% do condado de imposto e acabou. Mas assim, não existe também esse ovo de páscoa mega, pau, é barato. Apenas pra vocês entenderem que isso é uma mentirinha da internet. Porém, o panetone... Quem gosta desse chocotone aí, ó? Olha quanto tá o chocotone. Vou dizer pra vocês o seguinte. Eu vou falar como o americano, como quem ganha aqui em dólar. O 4 dólares pra gente é troco de bêbado. Troco de bêbado. 4 dólares, balduco, chocotone. Foda, né? Foda, né? Foda.